Oba, oba, oba Se era o que você anda usando o meu perfume A noite quando sai, quando vai se divertir Disseram que você mandou recados para mim Que não tá mais nem aí, que até me esqueceu Disseram que você anda escrevendo o meu nome Na areia da praia, dentro do elevador Disseram que você anda um pouco distraída Ouvindo Bob Marley na beira do mar Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar? Será que você não está arrependida? Mas se você quiser, sabe onde me encontrar Oba, oba, oba Eu fico rindo à toa Eu fico rindo pra caramba Lembrando aquele dia que você me dispensou E tudo que eu chorei tem o sabor do teu desprezo Tudo que eu ouvi tá valendo pra você Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar?